E aí, é isso aí família 108 Boa tarde Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Tudo na paz com vocês? Graças a Deus comigo vai tudo bem Finalizei mais um dia de trabalho Vamos sair na correria, sentido Franco da Rocha Tem que pegar a senhora 108 ainda Putz, esqueci de mandar uma mensagem pra ela Avisando que eu tô saindo daqui agora Chegar lá em cima é da hora pra buscar ela E aí esse busão tá meio atravessado na rua aí Por que será? Será que ele vai entrar aqui? Por isso que eu tenho que ficar aqui do lado dele, tá ligado? Senão eu tô na... Lascada Então, aí vai fechar Vai abrir, quer dizer, vai abrir, vai abrir Já era Ah, logo de início, logo de cara Nesse vídeo eu preciso mandar um Um grande abraço aí pro Fernando Fernando Galban Ele é da Argentina E se salve esse abraço aí vai pra O Fernando Galban da Argentina É... Ele assistiu meu vídeo lá Colocando o painel da CG Titan Sport na moto E aí ele comprou um pra ele pra colocar na moto dele, né Aí ele tava com uns probleminhas, tendo uns probleminhas lá Com as dívidas, com as dívidas não, dúvida E mandou mensagem pra mim No YouTube Aí eu... Não tava... Não tava... Não dava pra trocar uma ideia legal ali Pelos comentários do YouTube, né Aí a gente começou a trocar a ideia Porra, mano Fechou, velho De novo, cara Tá osso, hein? O que eu vim fazer por aqui? Vai, Trezentão Conseguem vir cair, não? E aí... Aí ele mandou... Aí a gente começou a trocar a ideia pelo WhatsApp E por mais que fosse um pouquinho de... É um pouquinho difícil de entender, né Algumas palavras que ele falava Deu tudo certo Consegui ajudar ele Conseguiu resolver o... O problema que tava acontecendo E conseguiu instalar na moto dele Olha o... O painel E ficou bacana Então um grande abraço pro Fernando aí Vai, brother Putz, mano O que tá pegando aqui, mano? Vai, mano Assim não dá Eu tô de moto ou tô de carro? Nossa, o que que eu vim fazer aqui, mano? Não venho mais por aqui Esse horário Isso é louco Filho do amor de Deus, mano E olha que os caras... Os caras tão vendo Que não vai conseguir passar E não dá passagem, mano Fogo, né? Mas é isso aí Ah, então... O que que é que eu não... Eu vi um assunto, né? Num grupo de WhatsApp aí Que... Sai, sai sim Tudo retão Não, tô indo por lá também E aí eu... Os caras tava falando no grupo aí Por que que eu não fico pedindo um like, né, mano? Falo assim... Pô, mano Você faz uns vídeos da hora Mas a galera só assiste os vídeos E não... Não te dá um like Tem que dar um like e tal Pra ajudar E realmente, né, mano? Os likes, os comentários Ajuda bastante Mas sei lá Eu... Eu... Eu acabo esquecendo de... De falar Né? Deixa um like Deixa um comentário e tal Então... Vai passando batido Mas... Isso aí ajuda realmente, mano Ajuda demais O canal a crescer Mas é que eu esqueço mesmo É um radarzinho aqui, ó Mano do céu Cê é louco Não venha mais por aqui, mano Esse horário Jamais Não pelo fato de De tá esse trânsitozinho chato Mas... Pelo fato de ser Um horário que Tá travado a rua pra andar E eu tô com pressa, mano 5h16 Olha aí o corredor Como é que tá? Dá aquele jeito Pega o corredor Pega o corredor Tem que ter habilidade Pra não quebrar o retrovisor Então... Pega o corredor Pega o corredor Família 108 no rolê É nóis, fechou É... Isso aí é mais um pedaço da música aí Que... Tá bolando pra gente aí Acabei montando uma terceira parte também Mandei pra ele Ele vai incrementar na música Pra ficar mais da hora Mais legal ainda Putz, esse malucão tava atrás de mim Agora tá na minha frente E... Tá ficando da hora Esse aí vai ser o refrão, hein Bem a nossa cara Loucos pro corredor Mãe, por que falei já, né, mano? A gente tá atrasado Tudo vai ao contrário, mano Tem que ir rasgando o chão A injetadinha ali tá andando, hein É isso aí Atenção no corredor Vamos lá Pega o corredor Pega o corredor Tem que ter habilidade pra não quebrar os retrovisores Pega o corredor Pega o corredor Família 108 no rolê É nóis, fechou Valeu Ó o Fox Sabia É, atenção, atenção Redobrada, triplicada Monstruosa Biche Ai, é isso aí, mano Vamos que vamos Vixi 5 e 20 já É louco A senhora 108 vai ter que ficar esperando nós hoje lá Deu tudo errado, mano Puta, tinha uns adesivos pra enviar hoje O parceiro chegou um pouco atrasado E acabou berrando tudo aqui, mano Vou ter que mandar Uma mensagem pro rapaz E me explicando, né, mano Pedir uma desculpa pra ele Ah, quem foi que falou? Pra mim Parar de judiar da moto Que eu tô Pulando as lombadas Mas eu não consigo, cara Eu tento Eu acostumei Andar assim Cabo enrolado Até o talo E pulando lombada Tudo Não consigo, velho Eu tento, mano Vai, busão É nóis E não sei Quando eu vou ver Eu já tô Andando louco Pulando lombada E tudo Olha, ó Mais uma lombada Eu já tô com o cabo Aqui enrolado Eu não consigo Parar Não lembro Pior que eu não sei Se o capacete da Da senhora 108 Tá em casa Ou tá na casa dela A gente tá na casa dela Eu acho Vamos que vamos Uma pra baixo Enrola o cabo E vamos que é nóis E é isso aí Família 108 Vamos ficando por aqui Encerrando mais um vídeo Graças a Deus Encerrando mais um dia De trabalho também E é nóis É isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um forte abraço Um beijo no coração De todos Amo todos vocês Opa Uhul